Chaveiro feito com Araldite Massa da Tecbond. É muito fácil, rápido, começa pegando uma porção de cada massinha e aí guarda esse restante na caixa. Agora é só misturar bem e essa vai ser a base do chaveiro. Eu vou utilizar também a cola instantânea número 3 da Tecbond, que é para firmar. Tanto o chaveiro quanto essa flor de biscuit e a folhinha. Deixe o seu like, seu comentário, compartilhe com as amigas. Eu vou deixar aqui na descrição do vídeo os contatos da Tecbond. Um forte abraço! Tchau, tchau! Tchau!